E vamos embora com o Chai Piauí, que é um martelho de estrada, né? Beijo pra vocês e parabéns, gente. Vamos embora. Chico Piauí é um cara muito espécie Com coisas mentiras certo, que gostei pra odiar Um dia desse tipo, foi para a cidade Espiar as novidades que aconteciam por lá E lá chegando, conheceu uma louraça Com sotaque diferente, que gerou seu coração Em pouco tempo, mudou d'água pro azeite Foi-se embora pros estrelas, veja só que confusão Em pouco tempo, mudou d'água pro azeite Foi-se embora pros estrelas, veja só que confusão Em Nova York, começou pra sinatra Toma gata e madona numa noite brilhial Em Hollywood, foi na calçada da cama Viu a entrega do Oscar, é de certa coisa e tal Mas pra lá chegando, foi o Luís e o Danjoso Viu a namorada com uma mesa de baralho Viu a namorada com uma mesa de baralho Chico Piauí é um cara muito esperto Chico Piauí é um cara muito esperto E lá chegando, conheceu uma louraça Com sotaque diferente, que gerou seu coração Em pouco tempo, mudou d'água pro azeite Foi-se embora pros estrelas, veja só que confusão Em pouco tempo, mudou d'água pro azeite Foi-se embora pros estrelas, veja só que confusão Em Nova York, começou pra sinatra Toma gata e madona numa noite brilhial Em Hollywood, foi na calçada da cama Viu a entrega do Oscar, é de certa coisa e tal Mas em Las Vegas caiu no vício do jogo Perdiu a namorada com uma mesa de baralho Voltou pra casa, agora quer mandar ligar Chico Piauí é um cara muito esperto Voltou pra casa, agora quer mandar ligar Chico é um cacete, Piauí é um cara Ai, Chai, Piauí, você Piauí, Piauí, don't you, don't you hide Chai, Piauí, Chai, Piauí, don't you, don't you hide Chai, Piauí, Chai, Piauí, don't you, don't you hide Chai, Piauí, Chai, Piauí, don't you, don't you hide Beleza, gente?